Galera, quando vocês deixam um comentário em qualquer vídeo aqui no canal, por mais que eu não responda o comentário a tempo e dá aquela ligeira impressão que eu não leio os comentários, nada disso, tá? Eu leio sim. E o comentário aí, entre os vídeos que foi postado, alguns comentários aí, alguns pedidos de vídeos sobre habilidade de campeões, o Dr. Octopus foi o vencedor, inclusive no meu WhatsApp muitos pediram aí o vídeo dele. Então vamos falar sobre o Dr. Octopus neste vídeo, tá bom? Um dos melhores campeões, sem dúvidas, até hoje, que já fiz a habilidade característica é o Dr. Octopus, tá? Eu fiquei muito impressionado com o resultado que obtive aqui nos testes e nos duelos que fiz aqui. Vocês podem acompanhar enquanto eu vou lendo aqui a descrição da ficha técnica dele. Vocês podem acompanhar no duelo que coloquei ele contra pesos pesados aí e ele saiu muito bem, tá bom? Mas vamos tentar entender a ficha dele que é bem grandinha, eu vou tentar resumir isso aqui o mais rápido possível para que vocês possam entender, mas enquanto eu vou falando, vai acompanhando os duelos aí por gentileza que vocês vão ver o resultado muito top que ele apresentou, tá bom? A habilidade característica dele é experiência acadêmica, está nível 21, pois eu usei uma gema e coloquei 20 pedras características nele. E o passivo é, o tempo de experiência acadêmica do Dr. Octopus faz com que ele comece a luta com cada uma de suas categorias de pesquisa em 60 e com que cada descoberta seja substituída por um novo efeito, tá? Física drena 100% do poder ganho e rouba 8,31% do poder drenado Química, inflige dano direto igual a 100% da saúde, ganha e rouba 16,63% da vida do dano causado biologia, ganha um aumento de armadura padrão da descoberta de biologia e 485,43% de penetração de armadura enquanto estiver ativa Gente, esse detalhe aqui que eu achei muito top nele esses 485,43% de penetração que ele ganha na armadura do oponente que o torna um campeão muito perigoso, tá? É por isso que em alguns eventos que você encontra o Dr. Octopus lá e você, qualquer vacilo que dá, você leva uma sequênciazinha, você cai porque ele tem esse... esse... esse bust, podemos dizer aqui de penetração de armadura, que é um perigo, tá bom? Então, outra coisa, para os novatos aqui no canal Gente, quando eu cito porcentagens aqui isso varia de acordo o nível de duplicação do campeão Então, se o seu estiver num nível de duplicação maior essa porcentagem pode mudar aí, tá bom? Então, vamos lá A habilidade dele Método científico e passivo Eu não quero ler tudo isso aqui porque vai gerar confusão na cabeça da maioria dos novatos Mas vamos citar aqui vamos direto para os pontos que eu achei mais cruciais que também é mais fácil a interpretação, tá bom? Biologia Lembre-se disso Ataques pesados Remove todas as descobertas ativas no momento que ele está citando aqui pode ocorrer de acordo a... sei lá Isso é aleatório Mas eu já percebi que o Dr. Octopus Essas descobertas funcionam de acordo a necessidade na luta Por exemplo, o campeão regenera muito Ele geralmente ativa a descoberta de bloqueio de cura, tá? E quando é um campeão que tem solto especial toda hora que enche o poder muito rápido também as descobertas sempre fica mais ativa é a descoberta de bloqueio de poder Isso eu observei muito bem nele O campeão que solta muito especial contra ele ele faz isso As descobertas ficam voltadas mais em bloqueio de poder, tá bom? O ataque especial 2 ativa o efeito de descoberta em todas as categorias de pesquisas que estiverem no momento em 100% e reinicia a duração de todas as descobertas por 3.5 segundos por categoria que estiverem no momento em 100% Ataque especial 3 aplica uma descoberta ativa no momento com a duração de 5 segundos Esta duração aumenta em 10 segundos por descoberta ativa no momento Bom, olha só O que eu pude perceber nele Ele causa muito bloqueio de cura dependendo do nível do oponente, tá? Quando o oponente também solta muito especial contra ele ele ativa muito é bloqueio de poder Eu observei isso, tá? Nessa luta aqui contra a Medusa eu achei que ele iria, sei lá aplicar muito drenagem de poder alguma coisa assim ou bloqueio de poder Ele também, é lógico que ele não fez isso porque ela não soltou muito especiais contra ele mas qualquer campeão que solta muito especial contra ele as categorias, as descobertas sempre é voltada aí pra conterar a habilidade que o campeão está usando muito contra ele, tá bom? O que ele tem aqui também de sinergia, tá? Vamos falar da sinergia dele Física de partículas, tá? Doutor Octopus Quando uma descoberta acaba todas as categorias de pesquisa reiniciam para 50 Olha o interessante, tá? E Electro recebe 50% de poder extra de cada acerto crítico É sinergia única, tá? Que não acumula com outra sinergia duplicada Então se você colocar o Electro na equipe com o Doutor Octopus então vai ficar bem bacana isso daí, tá? A química Doutor Octopus começa com 40 de pesquisa química, tá? Isso se você colocar o Formiga na equipe, tá bom? E é lógico Formiga golpes de evadir refletem 40% de dano físico causado por ataques que fazem contatos Eu vou testar essa sinergia depois É lógico Eu fiquei bem curioso com essa sinergia aí com o Formiga, tá bom? Engenharia Doutor Octopus Categoria de pesquisa não diminui mais com o tempo Olha, se você colocar aí o Abutrim Eu vou testar essa sinergia depois Lógico, gente Eu tô citando a sinergia mas eu não vou não vou colocar aqui não vou fazer teste aí com sinergia neste vídeo Neste vídeo eu tô somente explanando aí a ficha técnica do campeão mostrando a habilidade e característica do campeão pra vocês fazendo os duels fazendo os testes vocês podem acompanhar aí o resultado que eu creio que é bem satisfatório pra um campeão 4 estrelas 4,40 que é o nível atual do Dr. Octopus lógico que agora me chamou a atenção vou colocar ele R5 em breve, tá? mas eu achei muito eu achei que ele ele apela muito contra campeões de classe que ele tem vantagem aqui vocês podem ver que ele massacrou com muita facilidade o Arcanjo, cara eu não esperava que o Arcanjo ia cair com tanta facilidade aí aos pés do Dr. Octopus mas ele realmente ele foi esmagador contra o Arcanjo então vocês podem ver bloqueio de cor bloqueio de poder e um dano enorme um pedregulho de todo tamanho na lata do Arcanjo aí com 4k de dano cara isso nós estamos falando de um campeão 4 estrelas 4,40 olha o dano 2k de por ataques médio eu achei que é um dano absurdo para um campeão e isso aí me chamou muito a atenção quando assim que eu conseguir ele logicamente 5 estrelas a minha prioridade vai ser colocar ele no mínimo R3 e outra coisa gente que eu observei contra o Mephisto a maioria dos campeões que você coloca o dano que ele sofre é enorme tipo lógico se haja visto que dá as ressalvas aí que seria o campeão contra que é o homem de gelo tá o vácuo também que não sofre com esse problema aí de incinerar e agora nós temos aí também agora o Hulk que ele não é que ele não sofre ele tem resistência o Hulk gladiador o Hulk Ragnarok melhor dizendo então ele acaba regenerando 70% do dano que ele tá sofrendo por exemplo tá sofrendo 100 pontos de incinerar ele vai regenerar 70 pontos então de saúde então vai funcionar dessa forma com ele então é resistência e não é imunidade imunidade total aí somente esses dois campeões que citei e outros que eu vou citar um pouco mais a frente assim que tiver 95% ele finalizou uma luta de 95% de life cara contra um Mephisto R4 isso é coisa rara de se ver em um campeão 4 estrelas que não tem aí a vantagem contra ou tem uma habilidade que contera ou determinado campeão tá e a ameaça nível 3 todos os campeões ganham mais 6% de ataque se colocar o Aranha Stark tá bom eu vou fazer um próximo vídeo vou trazer pra vocês aí um pouco mais da habilidade dele mas só que voltado lógico pra sinergia vou montar uma sinergia e vou fazer algumas outras missões e vocês verão quão top é o Dr. Octopus com sinergia tá bom gente se gostou desse vídeo não se esqueça já deixa aquele like pra ajudar o seu amigo Arati28 lembrando se você quiser ver qualquer outro vídeo deixe o comentário embaixo desse vídeo ou de qualquer vídeo que você entrou lá no canal viu o vídeo do Arati vou lá vou colocar aqui Arati quero ver o vídeo da habilidade que era que se esquisitar o campeão deixa lá porque depois eu vou tá lendo todos os comentários e o comentário por exemplo a habilidade de tal campeão foi mais pedido eu vou tá trazendo pra vocês aqui no canal tá bom eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo tchau tchau